E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, 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 Vas No primeiro ataque do Flamengo, cruzamento alto na área, ele ficou esperando que seus zagueiros interceptassem, não saiu. O Irânido tocou praticamente com um gol aberto à sua frente. Vamos ao gramado com o Paulo Lima. Esse foi o gol de número 32 do Flamengo. E o detalhe, o banco do Flamengo inteiro, inteiro levantou para vibrar todo mundo junto, como se fosse gol do título do Campeonato Brasileiro. Euforia total no Flamengo e o Júnior Baiano pediu o apoio da torcida, Luz Carlos. Cinco minutos no primeiro tempo, Bruno, e o banco do Vasco? Isso como não poderia deixar de ser, um pouco de nervosismo, principalmente por parte do agora técnico, pelo menos em campo, Alcir Cortella. Mais uma falta para o Vasco da Gama. Começa muito bem o jogo aqui no Maracanã. Gol! É do Vasco, Mauro Galvão! O Vasco empata na sequência. Temos cinco minutos, Mauro Galvão triscou na bola. Ela passou pelo Klemer. Um para o Vasco, um para o Flamengo. A bola ainda resbalou em Mauro Galvão. Terceiro dele no campeonato, Noronha. O corta-luz que você vê, olha só. Esse corta-luz mata o goleiro. Ele não esperava e a bola acabou dentro do gol. O corta-luz feito pelo zagueiro Alex. Bruno Volos. E esse é o 59º gol do Vasco no campeonato. Como você bem frisou, o terceiro do Mauro Galvão. E o Vasco volta agora, hein? Vasco! Festa das torcidas de Vasco e Flamengo. 98 mil pessoas lotaram o Maracanã. A renda foi de um milhão de reais, recorde do campeonato. Antes do jogo, a atriz Vera Fischer foi ao gramado para promover o filme Navalha na Carne. Mas o juiz Sidraque Marinho não permitiu que ela desse o pontapé inicial. O jogo começou quente. Logo aos quatro minutos, Leandro cruzou e Irenildo fez Flamengo 1 a 0. Mas a torcida do Flamengo nem teve tempo de comemorar. Um minuto depois, Ramon bateu falta e empatou para o Vasco. Na súmula, o juiz assinalou o gol do zagueiro Mauro Galvão. Mas ele não tocou na bola. A partir daí, o Flamengo dominou o jogo. Aos 25 minutos, a Tirson tabelou pela esquerda, chutou cruzado e quase marcou. Aos 42, Bruno Quadros acertou a trave com um chute de fora da área. Errando muitos passes, o Vasco não conseguiu se encontrar em campo. No segundo tempo, o técnico Antônio Lopes colocou Valber no lugar de Luizinho e Pedrinho no lugar de Ramon. Mas o Flamengo continuou mandando na partida. Em dois lances seguidos, Lúcio quase desempatou. A única jogada de perigo do Vasco aconteceu aos 40 minutos. Felipe passou por três jogadores e chutou forte. O goleiro Klemmer defendeu. Final, Vasco 1, Flamengo 1. No Rio, Maracanã cheio, quase 90 mil vagantes do clássico Vasco e Flamengo. Leandro cruza, a defesa para, o goleiro olha, e a Iranil desvia, Flamengo 1 a 0. Um minuto depois, Ramon bate a falta, Mauro Galvão faz o corta-luz e a bola entra. O juiz dá gol de Mauro Galvão. Mas veja que o zagueiro não tocou na bola. Vasco 1, Flamengo 1, placar final. No clássico carioca foi quebrado o recorde de renda e público do campeonato. 89 mil pagantes deixaram um milhão de reais nas bilheterias do Maracanã. Vasco e Flamengo fizeram um grande espetáculo, mas que foi prejudicado pela violência da torcida. Centenas de pessoas machucadas antes do jogo. Carros apedrejados, até o ônibus do Vasco foi atacado. Uma das janelas ficou assim. Quase não se vê policiamento. Para entrar no Maracanã basta um pouco de agilidade. Na torcida do Flamengo, uma corda é o elevador que leva das cadeiras à arquibancada. Aqui a gente vê de tudo. Desde brigas que parecem que não acabam nunca. Até festas que bem que poderiam durar para sempre. O Vasco está pronto. O Flamengo ainda não. Falta dar um presente à rubro-negra Vera Fischer. Vera Fischer é pé quente. Aos 4 minutos, Leandro cruza para o gol de Iranildo. 1 a 0 que deixa a múmia enlouquecida. A alegria de múmia dura pouco. Dura um minutinho e meio. A falta cobrada pelo atacante Ramon passa por Mauro Galvão. Mas o gol vai para o zagueiro que fez o corta-luz. Zagueiro por zagueiro, o do Flamengo Luiz Alberto aparece muito mais. Anula o melhor jogador do campeonato. Luiz Alberto só cai na dança do craquê de Mundo uma vez. Ele ficou. Júnior baiano, não. Mais vendido ainda fica o goleiro Carlos Germano no chute de Bruno Quadros na trave. Goleiro por goleiro, Clemer do Flamengo trabalha mais. Seja com as pernas no chute de Edmundo. Seja com as mãos quando o lateral Felipe tenta resolver por conta própria. Quem é melhor, Vasco ou Flamengo? Durante toda a semana se falou muito da força do Flamengo e de sua torcida. Se falou muito também no favoritismo do Vasco. Era Clemer e Júnior baiano para cá. Era Edmundo para lá. Parecia que os dois times iam vencer o jogo. Doce ilusão. 98 mil torcedores foram embora do Maracanã com aquele gostinho... Aquele gostinho de quase. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto